Sabor em prosa dentro do Jornal Regional, esse quadro delicioso. Luiz Fernando está aqui gentilmente, né Luiz, fazendo comidinhas de Natal. Prazer estar com você de novo na Campos de Minas, nessa tarde maravilhosa. Obrigada, querido. E o Sabor em Prosa está no ar, nós vamos mostrar um lombo delicioso que o Luiz fez pra nós, tá? Luiz, que lombo! Esse lombo aí tá melhor do que o meu, né? Tá bem recheado, com molho de castanha e de caju, maravilhoso. Ele é traçado, separado, né? Com presunto de parma. Queria que ele ficasse mais parma, né? Você sabe por que é parma, né? Eu sei, né? Então, nós é fino, né? A gente é fino. A gente não mora na Itália, não, mas a gente é fino. Então, aí eu preparei um lombo com presunto, um molho bechamel, só que a diferença do molho... É um molho comum, bechanel, né? Bechamel. Só que ele se é feito com castanha e de caju. Nossa! Tá? Pra dar um sabor de Natal, um sabor natalino. Vou contar pro pessoal, o vulgo bechamel é o quê? É o molho branco, tá? É o molho branco, porque ele tá com essa cor amarelada, porque ele tem uma castanha de cajunto. Tá certo? Vou comer, vou comer. Então, pra preparar esse lombo, esse lombo dá pra preparar pra 10 pessoas. Todos os sinos! Que lombo suculento, Luiz! Maravilha! Bom demais, né? Então, o que faz ele ficar suculento é o molho, né? A compensação do ingrediente que a gente coloca na carne, a gente sela a carne primeiro antes de preparar, tá? Toda carne tem que ter um preparo, tem uma selagem, tem que marinar ela pra ela pegar o tempero, pra ela ficar bem massinha, bem saborizada. Quanto tempo que esse lombo tem que ficar marinando? Ele ficou marinando duas horas. Aí eu selei ele em 40 minutos, de um lado e do outro, pra ele não perder o suco da carne que faz essa qualidade no preparo. Aí você fez, ele prontinho, você partiu, colocou... Não fatiei ele muito fino, pra ter um espaço melhor, pra ter uma decoração melhor. Separei ele mais ou menos de 2 centímetros, intercalei ele com presunto. E jogou o bechamel por cima? Fiz um bechamel com pasta de castanha de caju. Delícia! Eles fazem o seu molho bechamel, molho branco, gente, mas cada um faz do jeito, mas tem a técnica, né? Tem a técnica pra ele ficar bechamel, é só fazer um cursinho comigo aqui, no bistrô. Bom aviso, número do telefone. Então, eu dou curso no bistrô, o telefone é 98837-9698, Rua Pátio Histórias Dias, número 4, Bistrô do Chefe. Bistrô do Chefe é aberto de? Aberto de terça a domingo, a partir das 19 horas, tá? Obrigada, querido. Nossa, especialíssimo esse lombo. Prazer estar na Campos de Minas, um prazer estar com vocês, com você. Sempre um prazer, gosto muito de você, dos seus filhos. Obrigada. Onde me vê, me cumprimenta, isso é muito bacana. Obrigada, viu, querido? Obrigado. Especial de Natal com Luiz Fernando. Não podia ser melhor.